Tchu 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 sS Caiu no meu papim xAera, caiu o bagulho, fui xD Mas bota bota tu tchu 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 Bota soca, bota tu tchu 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 Caiu no meu papim xAera, caiu o bagulho, fui xD mas bota, 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 bota. O iPhone é meu suporte é 9 show, pisou no cabelinho do menor, passam 5 minutos e ele agitou, deixou os pichos voar. Vamos só, então vai descendo no talé do salvaude, pode vir na vinheta que a buzeta não vara cheia de tesão tu quer fazer a tigela é parte se você deixar a rama te dar uma batada. Então firma, firma, cento e costa tu fica de quatro, não bota, bota, papo reto, mina, vou te fazer uma proposta. Caiu no meu papé 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 Toma, toma